Existem vários lugares lindos que serviram como fonte de inspiração para que os produtores dos filmes da Disney criassem seus cenários e ambientes magníficos que vemos em tela. E hoje eu vou te mostrar alguns desses lugares para que você possa conhecer e quem sabe um dia passear por ali, não é mesmo? Não custa sonhar, né? Você sabia, por exemplo, que o restaurante do Gusteau lá no filme Ratatouille existe de verdade? Para ver esse e outros lugares, fica aqui comigo até o final do vídeo, beleza? Então já vai deixando seu like por aqui, se inscreve no canal para você receber mais vídeos assim e bora falar sobre alguns lugares que inspiraram cenários que conhecemos nos maiores filmes de animação que existem. Ó, se você é fã do filme Enrolados assim como eu, marca aí no seu itinerário uma visita ao Monte Saint Michael, uma ilha na costa noroeste da França que parece que saiu mesmo de um conto de fadas. Enquanto a galera estava produzindo Enrolados, os animadores buscaram inspiração para o Reino de Corona, bem ali na cidade que fica nessa ilha. E a abadia do Monte Saint Michael inspirou o castelo da Rapunzel. Bom, esse lugar fica ali na costa da Normandia, mais ou menos 3 horas de trem partindo de Paris. Acho que é um lugar que vale a pena conferir, hein? Lá no filme Mulan, não sei se vocês lembram, né? Mas a cidade imperial, que serve como a casa do imperador na China, é o palco de várias cenas durante o desenrolar do filme, principalmente mais ali para o final. Para criar todo esse cenário, a cidade proibida, situada lá em Pequim, foi crucial para a inspiração do lugar. Para quem não sabe, esse daí foi o lugar onde vários imperadores chineses habitaram e atualmente ele serve como um museu. O lugar é quase que copiado e colado, né? Isso mostra a precisão dos animadores da Disney e a qualidade deles. São muito bons. Os diretores de Moana tinham o objetivo de garantir que todo aquele visual do filme fosse bem fiel à realidade do Pacífico Sul. E pra isso, eles fizeram esforços gigantescos, hein? Dois dos produtores do filme viajaram para várias ilhas diferentes, onde elaboraram um trabalho árduo de pesquisa. Como conclusão, acabaram percebendo que a ilha de Samoa era o lugar perfeito para inspirar Motonui, que pra quem não se lembra, é a ilha ficcional de Moana. Dá pra perceber aí pelas imagens quanta semelhança tem, né? Se você é a Mohatatui, precisa dar uma olhada no Tour d'Argent, o sofisticado restaurante francês que serviu como inspiração para o restaurante do nosso querido Gusteau no filme. Pra jantar, que eu acho que seria um pouco mais complicado, né? Já que só de cara, as entradas desse restaurante, que é premiado com estrelas Michelin, custam a partir de 87 euros. Ou seja, se a gente converter isso pra real, sairia uma pequena fortuna, né? Ele fica bem no quinto distrito de Paris. Se você estiver por lá algum dia, quem sabe não consegue pelo menos tirar uma foto na frente dele, não é mesmo? Pra nós, que amamos o filme A Bela e a Fera, é obrigatório visitar o Chateau de Chambord, que serviu de inspiração para os animadores criarem o Castelo da Fera. É isso mesmo. Claro, se você tiver a oportunidade de ir à França algum dia, né? E sim, o castelo tem uma ala oeste e uma ala leste. Ele é bem grande e lindo. Um dos mais famosos do mundo e demorou na época cerca de 20 anos pra ser construído. Olha só, né? Um tempinho. Bom, ele fica aproximadamente duas horas de carro partindo de Paris. Então, já fica a dica aí, hein? Pra conseguir elaborar o filme Valente, onde uma princesa rebelde quer quebrar as regras da tradição, a equipe de design da Disney foi lá pra terras escocesas. O castelo de Urquhart foi uma das grandes inspirações pro cenário, apesar da maior parte do design interior ter sido baseada no castelo de Eilendonan, bem ali na costa oeste da Escócia. Originalmente, ele foi construído lá no início do século VIII, como uma defesa contra os vikings. É um lugar bem característico, né, pessoal? Então, acho que eles conseguiram captar bem a essência escocesa e a inspiração foi bem clara. O castelo de Eilendon, lá no Lago de Genebra, na Suíça, foi o principal molde pra elaboração do castelo do príncipe Eric, que é o cara por quem Ariel é apaixonada no filme A Pequena Sereia, né? E pô, se você reparar, o da animação é tão lindo e imponente como o real. Pra quem não sabe, durante vários séculos, esse castelo serviu como casa da realeza suíça e hoje é o monumento histórico mais visitado ali do país. Ele tem uma arquitetura medieval, né, e mede 110 metros de comprimento por 50 de largura, ou seja, é um monstro. Um monumento histórico desses não poderia faltar aqui nessa lista. A igreja norueguesa de St. Olaf, lá em Balestran, construída durante o século XIX, serviu de molde pra capela apresentada em Frozen durante a cena de coroação da Elsa como rainha de Arendelle. Além disso, esse monumento maravilhoso é ainda fundamental pra um outro personagem, já que foi por causa dele que surgiu o nome do boneco de neve mais famoso de todos os tempos, né? O Olaf. Bom, a igreja foi construída em 1897 numa espécie de igreja de madeira e tem só 95 lugares no total. É pequenininha, né? Inclusive, ela ultimamente tem sido muito usada pra casamentos, principalmente por casais noruegueses britânicos. Mas olha aí, ó, quem sabe um dia você também não troca alianças por ali. E se liga só, hein? Porque um dos pontos turísticos mais famosos da Alemanha, né? O castelo de Nils Weinstein, serviu de inspiração pro castelo de A Bela Adormecida. As cores brilhantes e esse cenário majestoso e bem imponente foram algumas das características que fizeram com que ele fosse o escolhido pra inspirar um dos castelos mais famosos da história dos contos de fadas da Disney. Ele foi construído ali na segunda metade do século XIX e apesar de não ser permitido fotografar parte de dentro dele, é um dos edifícios mais fotografados da Alemanha e um dos mais populares destinos turísticos europeus, hein? E é claro, é considerado o cartão postal do lugar. Claro que temos aqui também o que seria a maior inspiração do castelo mais clássico da Disney, o castelo de A Branca de Neve e os Sete Anões. Alguns rumores ali dizem que o Walt Disney modelou o castelo da Rainha Má no filme depois de ver Alcazar de Segovia. E pô, as semelhanças são incontestáveis, como vocês podem ver aí. Bom, além de visitar o castelo, você também pode subir a torre que ele tem de 152 degraus pra conseguir uma vista deslumbrante dos jardins do palácio. Como já falei, ele fica perto de Segovia, há mais ou menos duas horas de trem partindo de Madri, lá na Espanha. Ele é um lugar que já serviu como uma fortaleza, como Palácio Real, Prisão do Estado, Colégio Real de Artilharia e até mesmo Academia Militar. Olha só quanta coisa, né? Ou seja, muita história. Bom, deu pra perceber que sem essas inspirações, provavelmente toda a ambientação criada nos filmes seria mais pobre, né? Já que esses lugares são muito bonitos e conversam muito com as histórias dos filmes. Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual o lugar você mais gostou e teria mais vontade de visitar, hein? Diz aí pra gente poder conversar um pouquinho, beleza? E é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra receber mais vídeos sobre animações, clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela pra você. Um grande abraço e valeu!